Meu dia começa assim, família. 8 horas da manhã. Eu vou acompanhar pela primeira vez a Jana ao médico. Ela já foi umas três vezes, mano. Eu não consegui ir. Então é a primeira vez que eu vou acompanhar ela no médico. Então estamos saindo agora 8 horas da manhã. Ela está tirando o carro ali já. E galera, mais uma vez. Graças a Deus. Agora a gente tem que torcer que dê certo, né, mano? Se Deus quiser, agora a gente vai conseguir. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Não. Vai pra dentro. Lá lá. Vai pra dentro. Pode fechar, mano. Agora não, depois. Depois eu te levo. Vê, galera. Se vocês conseguem entender alguma coisa. Eu absolutamente não entendo é nada, mano. Como é que você consegue entender isso aqui? Aí está até de cabeça pra baixo, amor. Sério, mano. Mesmo assim. Não entendi muito. Aqui, amor. Aqui é o bebê. E aqui é a vesícula vitelínica. Que é o que passa os nutrientes pro bebê por enquanto. E aqui? É a mesma coisa. Só que está de outro ângulo. Entendi. Entendeu? Não. Agora no próximo ultrassom vai dar pra ver certinho que já vai estar com mais formatinho de bebê. Entendeu. Vai melhorar. É que aqui ele está muito pequenininho ainda. Entendeu e não entendeu ainda. É que ele é um grão de feijão. Entendeu. Não entendeu. Mas você viu que tem coração. E o quanto que bate, né? Ok. Minha família. Vamos lá, né, mano. Vamos falar pra vocês aí o que que está acontecendo. Por que eu acordei cedo, né, mano. Por que a gente está mostrando isso aqui pra vocês. Isso aqui, galera, é o nosso filho, né. Foi fazer ontem, né, amor. Primeiro ultrassom. Primeiro ultrassom. A gente está grávida. De quantos meses? Estou de um mês e meio. Estou de sete semanas completou hoje. Sete semanas é muita coisa. Ou está começando? Vai completar dois meses já? Meu Deus. Mais uma semana de completar dois meses. Mas está tudo certo, galera. Tipo assim... Nossa, meu Deus. Deu pra escutar já o coração, né, amor? Aham, forte. Eu olhando assim não entendo nada, mas... Daqui a pouco a gente vai conseguir ver melhor, né? Bom, hoje é exame do quê, amor? Hoje é exame de sangue. Eu vou tirar uns penca de tubo de sangue. Então, galera, esse primeiro mês é bem mais complicado, bastante exame, coisa errada, coisa errada. Acho que mais pra frente não é tão complicado assim, né? Não tem tanto exame. Mas o começo é assim mesmo, galera. Vai dinheiro, né? Meu Deus, se o mini-rede fosse que tivesse sido verdade o que aconteceu, né, no vídeo passado, ele estava acertado, né? Porque, meu Deus, né, amor? Quem então, cada exame, né? Quem então, só consulta por mês da médica. Mas e o plano, amor? O plano não compensa, amor, porque a gente estava pagando, porque os médicos não eram os médicos bons que eu preciso, que a gente precisa, pra ter uma atenção especial, né, por causa de tudo que a gente já passou. E os médicos que eu escolhi pra nosso atendimento, eles não atendem por plano. É, e o plano que eles atendem, só um plano, e o plano é muito caro. Mas não é um médico igual o do mini-hater, né? Não, não, não. Que botaram o parafuso na perna dele sem estar quebrado. Não, a gente pode até gravar com a médica, a próxima consulta ela autoriza, pode ir gravar aqui. Porque, pô, galera, tem cada médico que não sei, né, posso estar falando merda, mas... Não, não, médica, meu Deus, os dois são super reconhecidos, famosos. É, então tá topo. É porque, galera, tem que dar atenção um pouco mais, já aconteceu um monte de BO com a Jana, né, cara? Ela já perdeu, nossa... Hoje eu tô marcando o médico... Eu perdi até as contas, já. Então tem que ser alguma coisa mais, assim, galera, especialista mesmo, no caso dela, pra não acontecer, me dar errado, né? Então vamos ali no médico. Eu tava enrolando pra contar pra vocês, mas a Jana já tava gravando pro canal dela, voltou pro canal dela, ela tava gravando os vídeos lá, então eu deixei pra ela gravar pro canal dela lá, então... Mas esse vídeo é importante, e vamos deixar registrado. Daqui nove meses, vem o Bacuri. Mas o problema é que, né, é a Zé Boa. Parece que pode ser dois. E hoje eu vou marcar um médico que é lá de Curitiba, o especialista. Pois é. Ele tá aí? Não, ou eu vou ter que ir lá, ou ele até... Ah, tem que ir lá em Curitiba? Não, amor, ele pode fazer a consulta online, vamos ver. Nossa, online? É. Então é isso, galera. Vem com nós, deixa o likeão, se inscreve no canal, vamos começar o dia cedo. Dar essa notícia pra vocês, aí eu ia fazer o vídeo de outra forma, mas... Aquele manhã cedo é complicado, meu cérebro não raciocina direito. Ainda mais sem comer, né, amor? Mas, como a Jana já, né, todo mundo que acompanha a Jana no canal dela já sabe, então, né, tá aqui a notícia pra vocês. Se Deus quiser agora, vai dar certo. Bota o som pra eles verem, amor. Eu já mostrei, não mostrei. Não, eles ouviram o batimento do coraçãozinho. O que? Eles ouviram o batimento do coraçãozinho. Mas, como é que eu vou... Bota no vídeo, diz que você vai colocar. Não dá, né? De tanta maneira. Deixa eu falar, deixa eu tentar achar aqui pra vocês. Poxa, amor. Deu tudo certo lá, amor? Ai, Deus, tudo desfaleceu. Ai. Sassanamos o carro aqui do meu vinho, garoto. Ó. Tem a pedrinha pra calçar. Primeiro exame deu... Primeiro não, já é o terceiro corte do exame. Deu tudo certo. Eu vou estar acompanhando a Jana agora nos próximos exames aí, tá? Mas, acompanha no canal dela que ela tá postando tudo lá. Pode ir pra. Pode ir pra? Tá desfalecida. Aí. Nossa, tirei. Muito sangue. Ainda esse morrinho pra... Ó, Rafa. Ainda esse morrinho é pra zedar o pé do frango, né? Leve pra comer, por favor. Vamos, agora eu dirijo. Bora. I hop out the car, lead the motor running. Why you always talking like you know sign? Why you always talking going Shamsan? No stunt double, I do my own stunt. Could take a year, I'll still have that paper coming. Put like 10 on the 90, I keep it so on it. All in the club, we don't do no clubbing. Throw like 10 on the night. Tô indo levar a carretinha da mini lanche. Quer dizer, a mini lanche também pra emplacar, galera. Faz uns dias aí que eu comprei esse carretinho. Comprei nova. E ela tinha 15 dias pra estar andando na rua. Mas já passou. Inclusive, tamo até sem placa. Quer dizer, tamo sem placa. Mas eu digo, tamo sem... Porque essa carretinha dá pra tirar a placa assim, galera. Pra mergulhar ela na água. E olha lá o que tem na esquina, lá. Tá na frente lá, tá vendo? Ui, cara. Dá um zoom lá, editor. Olha só. Pra se incomodar, hoje é dois palitos. E foi aquela viatura que pegou nós a última vez. Que levou a minha carretinha. É, vamos lá. Tipo, aqui, galera. Além da militar, os agentes de trânsito e a guarda. Então, se pegar a ZEDA. Os três da multa. Se os três fragar. Irregularidade. Os três podem tesorar. Vamos meter marcha? Que hoje o dia tá prometendo, família. Vai chover a tarde, ó. Por enquanto, agora tá top o dia. Tava pensando ir pro mar. Mas como eu vou deixar a caminhonete numa lavação hoje. Quer dizer, a lavação é o Hércules hoje. Eu, né? Hércules, você já trabalhou com lavação? Aqui só vem com você. Meu Deus, o Hércules acorda meio morto, cara. Sai as árvores. Eu tenho medo de você, mano. Aí o Hércules vai dar um talento, galera. Na caminhonete. Bem... E eu vou ver meu Mustang hoje, cara. Então, eu vou parar agora na oficina pra fazer uma ideia que eu caio. E eu vou começar a mexer pela parte da mecânica, galera. Meu Deus, olha o Zip. Que safado, hein? Eu vou mexer pela parte da mecânica. Não adianta, galera, eu... Gastar pra caramba na lata do bichão e depois, na hora que for funcionar ele, der um BO dos grandes, né, cara? Pode ser que tenha quebrado o câmbio do carro. Daí, se for quebrar o câmbio do Mustang, mano, é 45 mil o câmbio. Daí, não adianta arrumar uma coisa e... Quando você vai ver... Nossa, Zé, dou o pé do frango. Nossa, dá pra estacionar aqui de boa, né? Tá, mano. Vamos conversar com o Caio ali. Bom, galera, acabei de trocar uma ideia aqui com o Caio. Ele assumiu o BO, mano, do Mustang. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá analisar pra ver o que precisa comprar pra fazer a suspensão. Porque a roda tá quebrada. E não adianta, tipo assim, eu começar a mexer na lata e daqui a pouco achar um problema no câmbio de 40 mil. Daí, fudeu. De repente, você... A gente vai pintar tudo o carro, né? Vamos mexer e já vai mexer em uma coisa. Não, vai ficar bonito. Vai ficar bonito pra caramba de lata e daí a parte mecânica daí. Não dá um caralho, viu? Eu acho que primeiro faz a parte mecânica, funciona o carro. Vê como é que tá a estrutura do carro, né? Fazemos drift, né? E depois nós vai pra parte da lataria. A lataria vai ser a última. Aí, ó. Então, mano, vamos lá. Vamos ver o que precisa trocar a suspensão. Que é uma suspensão que tá quebrada. Pelo menos pra poder mover o carro. Porque não adianta a mena vinha aqui, trancar o elevador aí e azedar, né, cara? Vamos lá ver tudo o que tem que cobrar, né? Pedimos a suspensão do mundo. Já estão até vindo as peças. Então, ó. Vamos eu e o Caio lá hoje. Ver o Mustang até faço um vídeo pra vocês mostrando o carro. Vamos analisar as peças que você comprar que quebrou. Porque uma roda tá quebrada. Mas a roda aguenta ainda. Porque o pneu não chegou a furar. Mas não tem step? Não tem step, o Mustang. Mas ele não furou a roda pra rodar. O que quebrou foi aquela bandeja, sabe? Do bagulho. Então eu já compro, nós erguem no elevador. Encomenda pro segundo ou terço. Quando você estiver mais suave aqui. Mas erguem no elevador e começam a fazer a suspensão do carro. Quando nós conseguir já empurrar o carro pra lá e pra cá. Aí a gente já consegue fazer as outras coisas. Já vamos mexer na parte do motor. E aqui o Caio faz tudo. Então eu acho que... Vamos fazer um videozinho andando com ele. Com certeza, né mano. Vamos mandar até batido. Sem vidro. Fazer o bagulho louco. Tiremos os para-choques. Ele tá em dia, pai. Fazer os para-choques de papelão pra dar uma volta. Certeza, galera. E esse carro não vai ter segredo, galera. A gente vai transformar ele num GT500. Ô, mano. Chega aí pra você ter um... Vou trazer o Mustangão aqui pra vocês, mano. Começar a mexer na mecânica primeiro. Depois nós faz a lataria. Tô fazendo errado, né mano. Erguer pra ver como tá, né? Claro. Vai eu e o Caio lá. Mas vamos ver o que quebrou da suspensão. Aí nós traz pra cá. Já encomenda a peça. Traz pra cá. Já coloca as peças. E consegue mover ele pra lá e pra cá. O que vai fazer a suspensão é dois toques, rapido? Dois palitos. Então eu vou fazer isso, galera. O mais correto de fazer é mexer na mecânica do carro. Mas eu acho também que não tá um bichão de sete cabeças. Tá um bagulho... Pode ser que... Ó, sabe quanto que deu o orçamento? 57 mil de mão de obra de funeraria. 70 mil de peça. Então já passou dos 120. Mas aí vai que eu gasto esse dinheiro e aí o motor foi pro pau, o câmbio foi pro pau, daí vai mais um 100 de motor. Daí não... É, a única coisa que eu falei, aquele dia que tava no guinche com a caixa, parece que não tinha quebrado. Putz, cara. Tomara, Deus. Mas o cobreiro é o diferencial também. É, galera. Mas olha, que diferencial é mais barato que a caixa? O diferencial é... E eu já tô vendo as peças. Então vamos ver hoje tudo certinho. Eu vou ali resolver o negócio e já volto lá. Tá bom? E aí depois nós vamos lá, então. Fechou? Vou levar a mini lanche ali pra fazer a placa da carretinha. E aí, Tanaka. Certo? Ó. Ratain, ratain, ratain. Vamos? Aí, ô, Tanaka é desumido. Ó, vira as costas pro cara, ó. Ó, Tanaka. Vira aqui, tô conversando contigo. Ai, ai, ai. Tá trabalhando aqui? Olha pra mim, Tanaka. Tá vendo a orelha, né? Quer te dar uma bolachada já, pra você se acordar. Manda piscadinho e beijinho pra mim. Vai, vai. Vamos, Tanaka. Manda piscadinho e beijinho. Vai, amém. Ó, desumildade, né, cara? Desumildade, hein? Faz, Tanaka. Olha, Tanaka. Deixa eu ver o braço, deixa eu ver o braço. Tá de TPL. Ó, tá quase, hein? Vai treinando, Zanato, tá bom? Tchau. Daqui a pouco eu volto. Conversei com os moleque da oficina ali, galera. O Caio apoiou a ideia de pegar o Mustangão. Vamos fazer a suspensão primeiramente. Primeiramente, vamos lá olhar o carro, ver se quebrou muita coisa, assim, coisa de suspensão. Com certeza quebrou, porque a roda, né, o carro tá de lado, assim, o carro não anda. O dia que eu fui erguer no guincho, deu um dó, galera do céu. E ali eu vou ter mais conteúdo, né? Vou poder produzir mais os vídeos sobre o projeto do Mustang. Vou até pensando, galera, mais pra frente, vingar aí. Ó, eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que é complicado, mas eu preciso da ajuda de vocês, galera. Vocês se gostam do meu canal, gostam dos vídeos aí. Eu tô com uma açãozinha aí, galera, que é pra finalizar sábado, mano. E todo o dinheiro que eu fizer ali, né, mano? Eu vou mandar dois e-mails pra vocês, pro ganhador, né? É do primeiro ao quinto prêmio, galera. Tipo assim, eu fiz uma porrada de números lá. Sábado é o sorteio. Se não saiu o primeiro ganhador, vai ser o segundo. Se não saiu o segundo, o terceiro. E assim, assim vai. E é 500 pila pra quem comprar mais números, tá ligado? Então é sábado, dia 27, agora o sorteio. Todo mundo, galera, vai no primeiro link do comentário fixado ou o link na descrição aí do vídeo. E me ajuda, mano. Compra um número lá pra fortalecer que esse dinheiro a gente vai arrumar um Mustang, mano. Você sabe quanto que vai pra arrumar um Mustang, mano? Eu vou passar mais ou menos pra você, mano. Funelaria, 57 mil reais. Nossa, só isso? Peças mais ou menos uns 60, 80 mil. Depende de se economizar ainda. Chuta, 120 mil. 120 e poucos. Aí a gente não somou a mecânica do carro, galera. A mecânica do carro pode ser que tenha quebrado o câmbio. O câmbio do Mustang é uns 45 mil. Pode ser que tenha quebrado um diferencial. O diferencial é uns 20 mil. Então é tudo caro. Não tem nada barato. Então o que eu tenho que fazer? Tentar economizar no máximo. Vamos começar a mexer pela parte da mecânica, mano. É, deixar ele andando. Mexer no motor. Mexer na suspensão. E vamos começar a fazer esse trabalho. Daí a gente já vai começar a ver o gasto que vai dar. Porque da funeraria a gente já tem noção de quanto vai gastar. Das peças também. E é isso, mano. Vamos meter marcha. Vai dar tudo certo. Então clica no primeiro link na descrição. Ajuda aí, galera, nessa açãozinha. Eu vou estar lançando uma ação por semana. Vou mandar um iPhoneão pra vocês. Eu tô indo lá no meu editor agora. Ver se a gente consegue comprar um iPhone. Tem que ser o 15, né, mano? Vai estourar no mundão, né? E a gente já lançar essa açãozinha aí. E aí vocês apoiam nós aí, tá bom, família? Com 5, 10 reais aí. Apoia, compra um númerozinho. Vocês vão concorrer a um iPhoneão aí. Ou 2,5. Mas o 2,5 já tá valendo. Então vai na descrição. O link tá funcionando já. Qual que torna? Meu Deus, que calor, galera. Deve estar fazendo uns 40 graus. Bom, eu fiz uma cagada das grandes, galera. Eu peguei a mini lancha. Levei ela pra casa novamente. Voltei aqui. Pode soltar? Pode baixar. E eu ainda levei e falei assim, cara. Trouxe a mini lancha pra passear. E eu lembro que o tchô lá me prometeu uma cinta pra colocar na catraca. Que nós estamos usando uma corda, né? Com ganchinho. E um pneu novo, galera. O pneu aqui já era, ó. Tá careca. Ele me prometeu dois pneus novos. Então, resumindo. Voltei com a mini lancha aqui. Eu comprei aqui, ó, galera. O bordão. O bordão vende carretinha. Aí esse pneu aqui, ó. Ó, tem que trocar os dois, ó. Ó, os dois pneus careca. A carretinha é nova. Então ele me deu os pneus novos. E eu tô enrolando pra trazer a carretinha aqui pra emplacar. Até porque eu tinha que pagar uma parcela de 1.600 quanto, quase. Eu enrolei. E aí agora que eu paguei, então já vamos, já vamos deixar aqui, galera. Agora tá fechado porque é meio-dia, né? O bordão foi almoçar agora, ó. Ah, depois. Bom, deixa aí, mano. Ah, vamos levar só o tanque de combustível. Vamos levar só o tanque de combustível aqui, ó. Já era. Tá bom? É só puxar ali. E é isso, minha família. A primeira mini lancha já vai ficar, ó. Não pense pra poder viajar. Eu tô pensando em ir lá pro torto, galera. Pra essa lancha. O que vocês acham? Mas ir lá no torto e ficar com a lancha lá no rio derretendo. 24 horas. Um pouco massa, né? Tô com esses planos. Não sei se eu vou. Porque agora tem muito trabalho pela frente. Acabei de chegar em casa de novo, família. Agora vamos dar uma ligada no XJ aqui. Se ficar muito tempo parado, é capaz de azedar a bateria. Essa bateria não é original, galera, da moto. Bom, galera. Vamos dar um talentão na Ranger, né, cara? Que tá precisando, galera. O Hércules vai dar um talento enquanto eu vou lá ver o Mustang agora. Olha, vou mostrar minha caminhonete, galera. Tô precisando fazer banco de couro, ó. Se tiver alguém que quiser fechar uma parceria aí. Olha só meu estado aqui, galera, da minha caminhonete, ó. Tenho que dar um talento. Não posso deixar essa caminhonete até abandonada. Então vamos colocar um bancão de couro. Olha só a sujeira, galera. Se liga, ó. Olha aí. Olha como é que nós é porco. Que sujeira que tem aqui. Mor, você consegue emprestar teu carro? Olha, eu ia usar ele hoje, mas eu... Ó, e ó. Tá explicado por que eu não tô dormindo. Olha isso. Eu falei, né, mas você não... Olha isso. Olha isso. Olha a quantidade de infezas que você toma, como é que vai ter... Olha isso. Mas eu não ando sozinho no carro, né, fia? E tem mais, tá? Deixa eu dar uma olhada nas portas aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui. Meu Deus. Olha ali, galera. Olha ali. É o carro mais porco que eu conheço. Ah, e ontem, ó, galera. No vídeo passado, a gente achou essa tábua, ó. Olha que bonita. Ó, amor, que eu achei ontem. Guardar isso aqui, ó. Isso aqui deve valer um dinheirão, mano. Nossa, que bonito. Isso aqui é caseiro, mano. É do que que é? É embolha. Cortar carne, ó. Cortar carne? Eu já vou botar em feito. Pois é, top, né? Só envernizar ela. Envernizar, já bota em feito. Bota meus... Negócio do banheiro aqui em cima, assim, ó. Bem chique. Nossa, mano. Olha isso. Meu, galera, eu vou até parar aqui, senão nós vamos achar um rato daqui a pouco. Ô, Hercules, guarda tudo minhas coisas lá. Drone. Nossa, tá tudo jogado aqui, ó. Que é do drone velho ainda. Meu Deus, tem até uma seta aqui. Meu, o mini-hit perdeu a frecha, mano. Quase é dor. Olha isso. Vamos ver depois como é que vai ficar a caminhonete. O Hercules, ele disse que trabalhou com lavação. E aí, mano, tá muito... Mano, pode abrir aqui, ó. Vai ser melhor pra você fazer. E começa por dentro. Pode ser? Ô, amor, empresta o teu carro, então. O teu carro fica pra trás, bagunça. Presta o teu carro também. Pega. Vou lá ver o Mustang. Não, deixa aí, depois eu tiro. Vamos lá, galera, vamos meter marcha. Quer dizer, eu acho que eu vou tirar porque eu vou carregar a gente aqui. Ô, olha ali, falou de mim, mas tem monstro ali também. Ah, não é meu, né? Eu não posso... É, o Azedou. E, galera, tomara que dê tudo certo de agora em diante, né? Que a gente comece o ano com o pé direito. Eu já comecei com o pé direito, ó. Ainda mais agora, né, galera. Puta merda, blitz ali, mano. Não acredito. Nossa, agora eu vou ter que voltar de rec. Tomara que dê tudo certo, né? Que esse filho que a Jana tá esperando ali, que venha com bastante saúde, né? E dê tudo certo, tá bom? Eu vou atualizando vocês. Ela tá postando bastante coisa lá no canal dela, então acompanha quem quiser aí. Vai dar tudo certo, tá, família? Tenho fé em Deus. E vamos meter marcha. Progresso pra todos nós aí. Tá bom, família? Se vocês quiserem aí participar da minha ação, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Vocês vão me ajudar a arrumar um mustangão aí. Que todo o dinheiro que eu arrecada ali, galera, vai ser em peça. Tô indo agora lá ver o Mustang. Vamos começar a arrumar ele hoje. Hoje eu não sei se vai dar tempo, porque tem que transportar ele e tudo mais. Mas é isso, família. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Deixa o seu like. Se vira. Dá teus curto. Tá assistindo a televisão Zona Grandona? Dá teus curto, filho. Tá bom? E é isso, minha família. Tá assistindo a televisão Zona Grandona?